Cris, Cris, tira o frango que eu vou atender a porta. Deve ser a encomenda da Luciana, vai. Quem é a Luciana? A Luciana é outra artista plástica que também circula por aqui. Opa, entrega pra dona Luciana? Opa, maravilha. Não vai rolar nenhuma farpinha, não? Farpinha? Passa a mão na madeira da porta. Pelo amor de Deus. Opa, aqui pela foto, pela foto são os talheres que a Luciana encomendou. O que a gente precisa pra poder cortar o frango, olha. Que maravilha, Amélio. Ih, tá escrito aqui, ó. Frão, gol. Isso é pra cortar frango mesmo, ok? Caraca, olha só. Ih, que... Ai, gente, olha só. Eu não pago vocês pra vocês ficarem aí de fofoca. Cristóvão, puxa a cadeira pra mim. Ih, puxar a cadeira. Eu não brinco dessa brincadeira, não. Essa senhora cai no chão, ela já tá de idade. Quebra-lhe uma bacia, quebra-lhe um fêmur. Cristóvão, puxa a cadeira pra mim. Tô piadinha, chameadinha daqui, ó. Vai lá. Olha, tá tomando brincadeira, vai lá. Obrigado, ele senta. Ô, meu dindo pra você também, meu dindo. Mais dinde. E aí, pai? E aí, Miguel? Você estacionou todos os meus carros? Fez o valet todo direitinho? Claro, claro, madame. Aliás, vale uma piada, né? Qual é o valet do pobre? Valet de transporte, entendeu? Entendeu, seu Dmitri? Eu tô falando grego. Que isso? Que isso? Que intimidade é essa? Sai daqui, some daqui, rua. Rua. Ô, ô, Américo. E as entradas, Américo? Hã? As entradas. Ué, já tá dando pra aparecer, é? Ele tá falando da comida. Ô, já vou cortar o frango. Cris, me ajuda rápido aqui. Então corta o frango aí. Vai, vai, vai. Melhor. Aqui. Nossa, que rapidez. Tá medidinha, rapaz. Televisão, não tem tempo, não. Vai. Olha, tem pegador de salada. Olha, veio completo esse quidinho. Que maravilha. Deixa eu levar pra eles, tá? Pronto, o jantar está servido. Uh, que maravilha, não. Temos um frango, açaí do, tá? Com suco de açaí e molho de açaí. Nossa, gente, essa comida tá tão cheirosa que me deu vontade até de comer essa comida feita por Américo. É, é, ó. Obrigada. Se ele tá parado com a Doralice, porque ele gosta de carne de pescoço, entendeu? Eu, 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 a coxinha é minha, tá bom, gente? Ah, andei, 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 que nem você mandou, tô exausto. Ô, chegou em, cheguei em boa hora. Louco pra filar o rango. Ah, se for pra rango, vai embora. Aqui só tem frango. Boa. Meu irmão, marcadinho o Miguel nessas horas, né? Pronto. Minha querida, os empregados vão sentar com a gente na mesa. Gente, quantas vezes eu tive que falar pra vocês que os serviçais comem depois? Chega. Chega. Chega, eu tô de saco cheio. Olha só. Senhor Dmitry, vamos ter uma linha direta agora, porque eu já tô no limite, entendeu? Isso tudo é falso. Ah, oi, não, mas nem tudo é falso. Não, não. Não é falso. É. Eu tô falando do golpe que a Doralice tá querendo dar pra poder pegar o teu dinheiro de mim. Américo, mas é viagem. A poinhoca já comprou até mala. Viagem, dinheiro, como assim, Dodô? Ah, eu... E as nossas declarações de amor? Ela tava mais interessada nas suas declarações de pôr de renda. Mas você me disse que era uma mulher de poder? Não, e ela é sim. Ela tem o poder de deixar duro qualquer homem que olhar pra ela. Eu estava apaixonado. E agora? O que que eu faço com isso, ó? Eu não tenho uma ideia. O que que eu faço com isso? Aqui, me dá aqui. Eu vende e gasta tudo na terapia, entendeu? Gente, primeira vez que encontra pedindo noivada porque tá carente. Isso é carente. Américo, você viu o que que você acabou de fazer? Eu perdi o meu grego, gato, rico, apaixonado, por sua pausa. Doralice, cara aí. Isso. O nosso amor não é real. É, ela não liga pra amor real, não. Ela liga pra modola, amor eiro, amor e liga extraordinárias. Cripto. Cripto. Olha pra mim, chega, Doralice, chega, tá? Não vai dar mais. E você ainda mentiu? Me disse que era uma mulher de alta sociedade. Mas eu sou. Ué, você não subiu um monte de ladeira pra chegar até aqui? Não era alta?